Fala pessoal, Ana Lua Negrelli gravando esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante para o nosso negócio de marketing de rede, que é a lista. E não estou gravando esse vídeo para te ensinar como fazer uma lista, mas sim para falar sobre como qualificar essa lista. Eu tenho visto muito na minha equipe, hoje eu viajo o Brasil inteiro e dou muito treinamento de marketing de rede, e as pessoas sempre reclamam no fechamento, do fechamento, que é uma parte que é desafiadora do negócio, e muitas das reclamações é que pessoas não enxergam, pessoas não têm dinheiro para investir no negócio. Então eu tenho visto que às vezes nem é um problema só do fechamento, e sim da qualificação da lista. Então eu tenho perguntado para a minha equipe, quem é o perfil de pessoas que você tem colocado na sua lista? Normalmente a gente se sente muito mais confortável em chamar pessoas que precisam do negócio, e não pessoas que já têm visão empreendedora. Óbvio que a gente vai chamar todo mundo e que a gente vai chamar sim as pessoas que precisam. A gente nunca sabe o que tem no coração daquela pessoa e o que o negócio de marketing de rede pode fazer por ela. Mas a gente também tem que chamar as pessoas que já têm uma experiência com empreendedorismo, com negócio, pessoas que já estão acostumadas a lidar com dinheiro, por exemplo. Então tem alguns exemplos na minha rede que já tinham negócios e que já estavam investindo mais de milhão em um negócio tradicional e que olha um combo de produtos e olha o mais caro dos combos e fala nossa, isso daqui é muito tranquilo. Porque são pessoas que estão acostumadas com grandes investimentos. Tem pessoas na minha equipe, por exemplo, que elas já começam o mês com uma dívida de mais de 100 mil reais. E acham muito tranquilo dentro do negócio de marketing de rede, por exemplo, existir uma ativação mensal. E que o único investimento inicial é um combo de produtos. Então você tem que chamar pessoas que elas já estão acostumadas a fazer negócio, já estão acostumadas a lidar com dinheiro, não se assustam com a questão financeira. E que são pessoas que elas vão fazer muito rápido. E que vão fazer às vezes até mais rápido do que você. Então se você está tendo muito problema no fechamento, às vezes não é a qualidade do seu fechamento. E sim o tipo de pessoa que você tem chamado para o seu negócio. Lembrando sim que você vai chamar todo mundo, mas não esqueça das pessoas que já estão acostumadas a lidar com dinheiro e já estão acostumadas a lidar com negócios. Você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo o seu fechamento, porque elas vão enxergar muito mais rápido. Tá bom? Fica a minha dica de hoje. Então um grande beijo, Ana Luanegrelli, e contem comigo.